E aí pessoal, firmeza, mais um vídeo aqui para vocês, esse aqui é mais um vídeo de aquisições, dessa vez no mês de março. Estamos aqui no dia 29 de março, no último final de semana do mês, e eu peguei até que bastante coisa dessa vez, é claro que algumas sobras do mês de fevereiro que acabaram vindo depois do vídeo de aquisições que eu fiz lá no mês passado, e vamos lá, vamos mostrar aqui, foram, nossa, foi bastante jogo e alguns filmes, dessa vez não foram tantos filmes, é sempre assim, meio que inversamente proporcional, é mais filmes do que games, vamos lá. O primeiro jogo aqui, que chegou bem assim no finalzinho de fevereiro, que foi Walking Dead New Frontier, essa aqui é a terceira temporada da Telltale, jogos da Telltale do Walking Dead, acho que eu já falei de Walking Dead várias vezes no meu canal, que esse é um dos jogos favoritos, entrou no meu top 10, essa série de jogos entrou no meu top 10 de jogos que eu já joguei em toda a minha vida. Essa temporada não é tão boa quanto as outras temporadas, né? Esse game custou 30 reais, o que foi um bom preço, e infelizmente você não controla muito a Clementine, esse aqui você controla o Javier, a família dos Garcias, né? Mas é bem legal porque você vê a continuação da história da Clementine nesse aqui. É bem interessante, vale a pena, né? Tem uns momentos legais, claro que a história comparada às outras temporadas não é tão boa, mas vale a pena, né? Se você gostou das outras temporadas, essa aqui eu recomendo. Vamos ver aqui, deixa eu mostrar aqui, e só veio mesmo o disco, ó. E esse aqui é um disco de passe de temporada, ou seja, você tá aqui falando, né? Que você tem que baixar... esse aqui só tem um primeiro episódio e com o disco você baixa os outros quatro episódios da temporada. Mas tá aí, esse é o Walking Dead New Frontier. Uma pena, né? Que acabou a Walking Dead, né? Da Hotel Teio. Ah, eu vou sentir muita falta, vou botar aqui, ó. Pra não ficar dando problema. É a cadeira do Uncrack de novo, mas é isso aí. Uma pena que acabou, né? A última temporada eu joguei, até fiz aí um vídeo no canal aí, eu zerei, né? Do Walking Dead Final Season, que foi uma temporada mais emocionante que eu já joguei de todos e todas, né? E um dos jogos que eu mais me emocionei de todos os jogos da Hotel Teio, né? E todos os jogos, assim, que eu já joguei em toda a minha vida, né? Mais ainda que saia antigo 2, mas... Anyway. Tem outra aqui da Hotel Teio também, né? Porque eu fiquei meio que viciado nessa empresa depois que ela faliu, que é o Wolfamongas, né? Esse aqui é um jogo... que eu ainda não joguei muito, esse aqui, só que essa conversão de Playstation 3 eu achei meio fraca. É, trava bastante e tal. Eu tenho um jogo lá no Xbox One, é capaz que eu jogue lá no Xbox One. Mas tá aqui, ele me custou R$23,00, um bom preço aqui, esse Wolfamongas. Ah, dizem que é muito bom o Wolfamongas, né? Que tem uma história muito legal, como vocês podem ver aqui, só o disco e o manual. Manual assim, né? Manual assim como capa de fundo. Dizem que é muito legal o Wolfamongas, ainda vou jogar ele, né? Deve ser bem legal, porque os jogos da Hotel Teio são bem legais em questão de história. Tá aqui o Wolfamongas. Ainda mais que o pessoal pediu muito esse Wolfamongas da segunda temporada, que eu lembro, né? Que eu vi algumas matérias assim. E quando a empresa faliu, a segunda temporada do Wolfamongas, praticamente, eles cancelaram. Então, infelizmente, né? Os fãs pediram tanto e eles, infelizmente, cancelaram. Ainda bem que o Walking Dead eles conseguiram terminar, mas Wolfamongas, né? Então, teve um outro jogo aqui de Playstation 3. Eu comprei dois jogos de Playstation 3, né? Esse mês. Um outro jogo foi um exclusivo de Playstation 3, né? Que, infelizmente, os servidores acabaram. Mas dá pra você jogar com quatro players de split-screen, que é muito legal. Eu fiquei bem surpreso com isso aí. Quatro players de split-screen. É meio difícil de achar esses jogos assim, né? Ainda mais nas plataformas mais atuais, né? Como Playstation 3 ou Playstation 4, mas não é. Warhawk, né? Esse jogo aqui, como eu falei pra vocês, os servidores acabaram. Então, jogar ele sozinho, infelizmente, não dá. Se estudar pra jogar com seus amigos. Mas vale a pena, né? Pelo que eu vi, assim, o Gameplay é bem interessante, né? Parece ser um bom exclusivo da Sony. Vocês podem ver que tem um manual e tem um disco aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. E esse jogo é bem antigão, hein? Esse jogo é bem no começo do Playstation 3. Eu acho que ele é de 2007. É bem no comecinho do Playstation 3 esse jogo. Tá aqui a capa de fundo, ó, bem bonita. E os manuais que vieram, ó, veio bastante manual. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, um por um, os folhetos, né? Veio aqui o manual, né? Do Warhawk normal, ó. Bem legalzinho, manual colorido até, ó. Bem legal, ó. A maioria dos exclusivos da Sony vem com esses manuais coloridos, que é sempre uma boa pedida, né? É sempre bom. Teve aqui um cartão, acho que é da loja, do podcast do cara que me vendeu. É... Távula 020. Tem aqui uma propaganda do PSP, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Propaganda do PSP bem antigona, né? O PSP valendo 170 dólares, ó. Né? E tem aqui uma cartinha do Playstation 3, ó. Do Playstation 3, né? As letras do Homem-Aranha 3. E tá aqui algumas pesquisas e tal, ó. Bem legal, né? Pra vocês se juntarem à Playstation Network da época. Que ainda tá ativa o Playstation Network no Playstation 3, né? Tomara que coloquem a retrocompatibilidade no Playstation 5. Porque eles estão fechando muitos servidores, né? Dos jogos antigos do Playstation 3. Tomara que se colocarem uma retrocompatibilidade, eles ativem esses servidores novamente. É uma esperança, né? Quem sabe? Quem sabe eles reativem os... Ah, é verdade. Eu paguei 20 reais no Warhawk. Acho que eu cheguei a mencionar o preço, mas ainda não é. Um jogo aqui de Playstation 2 que eu peguei, né? Já fazia tempo que eu não pegava jogo de Play 2. Esse aqui foi bem barato, né? E é um jogo dos criadores do Driver. Que parece ser bem interessante esse jogo. Que é o Stuntman, né? E eu joguei assim, uma missão e o jogo é difícil pra caramba. O bom dele é que eu gostei quando eu dei uma testada ali, né? Eu nem joguei muito. Mas eu dei uma testada lá que você consegue criar seus próprios... Sua própria pista de estantes. Então dá pra você fazer várias rampas, colocar umas coisas ali pro seu carro, né? Subir, elevar e fazer umas manobras interessantes. Bem legal, né? E sendo dos criadores do Driver, uma boa pedida, é Infogrames, né? Veio com o disco e o manual. E o manual ele é bem... Ele é bem vasto, ó. Tem até uma propaganda aqui do Test Drive. E o manual é todo em preto e branco, ó. Manual preto e branco. Então tá aqui. Bem legal comprar jogos de Play 2, né? Esse aqui foi bem barato, uns 15 reais. É, tranquilo. Um jogo aqui que eu paguei caro, mas eu paguei caro porque eu queria muito ter esse jogo no Xbox. E ainda mais porque ele é retrocompatível no Xbox 360, eu queria muito jogar esse jogo. É... Com, assim, HDMI e tal. Que é o Counter Strike do Xbox. Esse aqui eu paguei 79 reais, foi caro. Mas é um dos jogos que eu mais jogo, assim, no Xbox original, né? Que eu... Eu baixei ele pirata porque o meu Xbox, ele não roda jogo original. E quando eu descobri que esse jogo rodava no 360, eu falei, não, eu preciso ter esse jogo aqui porque essa versão do Counter Strike, eu adoro essa versão. Essa versão é bem fiel à versão de PC. Vale muito a pena. Ah, esse aqui ele é praticamente 1.6 barra Condition Zero. Tem umas coisas do 1.6 e tem umas coisas do Condition Zero. Mas vale muito a pena ter até os bots. Mesmo que os servidores acabaram, né, do jogo, mas dá pra você jogar com os bots. Os bots são bem inteligentes nesse jogo. Vale muito a pena. Então tá aqui, ó. Essa é uma versão legal porque é da Platinum Hits, né? Então tá aqui o jogo, ó, com o manual. E o manual ele é bem extenso. É um manual bem longo e colorido, ó. Tá vendo? Bem interessante o manual. Ó, tá vendo aqui, ó. E tem até umas indicações de controles aqui, ó, na parte traseira do manual. Bem legal. Bem legal mesmo. Counter Strike. É um jogo que eu recomendo bastante. O legal que ele é, ele é praticamente, ó, a Microsoft Game Studios. A Microsoft Game Studios, ela distribuiu esse jogo. Então ele é exclusivo do Xbox, né? Tá aqui. Bom, pelo menos no Xbox original. Porque o Global Offensive lançou tanto pro Xbox One, quanto pro Playstation... Não, na verdade, tanto pro Xbox One 60, quanto pro Playstation 3. Então, né? Anyway... Tem outro jogo aqui que era exclusivo também do Xbox, na época. Só que acabou sendo, né, pra... pra várias plataformas depois. Que é o Mass Effect, né? Esse Mass Effect aqui, que é da BioWare. Primeiro jogo aqui da série. Eu ainda não joguei muito desse jogo. O pessoal fala muito. É por isso também que eu peguei ele, né? Eu peguei de um cara lá que faz umas capas customizáveis, porque essa capa aqui, ela não é original. Ele me... me custou 40 reais o jogo, né? O jogo, ele é meio valorizado. Ah, então você não consegue achar ele por um menos de... ah... é, menos dessa faixa de preço. É bem difícil de achar a Mass Effect. Mas tá aqui, ah... é bem legal. E, infelizmente, não vem manual, né? Porque a capa é customizada, mas o disco tá em bom estado. Então, é... bem legal. E o legal é que ele roda no Xbox One. Então, dá pra você jogar lá. Eu ainda vou testar, né? Mas, pelo visto, é bem interessante. O pessoal fala bastante de Mass Effect 1. Eu, sinceramente, nunca joguei todos... Eu nunca joguei, assim, os jogos da série Mass Effect, mas eu conheço bastante, assim, da... as referências, né? Que tem o Comandante Shepard e tudo isso aí. A gente acaba ouvindo, assim. Mas eu ainda não testei, mas vou testar o jogo com certeza. E agora são os filmes, né? Aliás, um pequeno bônus que eu comprei também um CD de música da minha infância, né? Que meu pai escutava bastante e foi meio nostálgico. Vou mostrar aqui rapidinho pra vocês. Johnny Rivers, ah... Johnny Rivers, né? 20 Greatest Hits, né? Os 20 maiores sucessos de Johnny Rivers. Esse CD aqui, eu lembro que meu pai escutava ele. É bem nostálgico pra mim. E toda vez que eu escuto umas duas faixas dele, eu já começo a lembrar da minha infância. E aí vem toda aquela nostalgia, né? Então é um negócio bem... Foi um CD que, infelizmente, meu pai tinha perdido e eu acabei pegando no mercado livre. Foi uns 15 reais do Johnny Rivers. Bem legal. Vale muito a pena. E aqui tem uns filmes, né? Foram apenas quatro filmes dessa vez. Sendo que dois deles eu peguei num combo com um cara lá, que ele me vendeu por 25 reais. Há dois filmes da série Jackass que estavam me faltando, além... Também falta o 2.5, Jackass 2.5. Que é o Jackass 3 e o Jackass 3.5. Só que, infelizmente, o disco do Jackass 3 tá muito ruim. Eu tinha falado com o vendedor, tá cheio de manchas e tal. Eu tinha falado lá com o vendedor pra fazer a troca do disco, só que ele não tinha outro, então ele acabou me devolvendo uma parte em dinheiro. E ele também me fez uma promoção em outros três filmes que só vão cair lá, só vão chegar no próximo mês. Então, faz parte das aquisições do mês que vem. Então tá aqui, Jackass 3. Vou mostrar aqui pra vocês a mancha, né? Isso aqui tem duas versões, né? Estendida e do cinema. É capaz que eu vou ter que comprar esse DVD em outro lugar. Porque olha só como é que tá, ó. Tá uma porcaria, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui as manchas, ó. Infelizmente, né? Mas o cara ali falou que vai... Bom, na verdade ele me devolveu 5 reais. Uns 5 reais, assim, do que eu comprei. E ainda me fez uma promoção legal de três filmes. Então, o cara até que foi legal comigo, né? Com relação a esse DVD. Mas tá aqui, Jackass 3. E a versão 3.5 que tá funcionando perfeito, né? Comparado àquele outro aqui. Esse aqui tá de boa. Jackass 3.5. Bem legal. Pra coleção Jackass, né? Tá aqui o disco. Legal da... Legal não, né? O interessante da Paramount é que eles fazem todas as mídias cinzas, né? É meio que um padrãozão deles, né? Mas, né? Tem aqui o... Tem aqui o... Pra mim a coleção Marvel, né? Acabei pegando Thor Ragnarok. Esse aqui... Eu tenho até um pôster ali do Thor Ragnarok que veio uma vez na caixa do Nerd ao Cubo. E a capa é a mesma do disco, né? Eu paguei uns 30 reais nesse filme. Ah, infelizmente ainda não assisti Thor Ragnarok. O pessoal fala muito desse filme. Fala que é um dos melhores da trilogia. Ou se não, o melhor da trilogia Thor. Mas ainda vou precisar ver ainda, né? E ele vem com uma... Uma imagem de fundo aqui. Tem aqui o disco. Não sei se eu vou conseguir mostrar a imagem de fundo aqui pra vocês. É que ela tá toda em azul, né? Fica meio complicado. Mas tá aqui. Bem legal. E é mesmo padrãozão, né? Mesmo padrão de Blu-ray da... Da Disney. Dos Blu-rays aqui da Marvel Cinematic Universe. E o último filme aqui que eu peguei. Que eu paguei caro nele. Mas é um filme que eu assisti no dia 31 de outubro do ano passado. E eu precisava ter ele na minha coleção. Que é o Halloween. Tá aqui. O Halloween. Que seria a sequência do Halloween. Mas com o nome Halloween. Então vai entender. Mas tá aqui. Halloween 2018. Infelizmente a gente tem que falar o nome desses filmes com o ano, né? Porque... Eles colocam esses títulos. Mas anyway. Eu paguei bem caro nele. Eu paguei 46 reais. Mas... Eu paguei porque, né? Vai saber se esse aqui vai ser limitado depois, né? Porque as... As distribuições dos DVDs da Universal estão meio limitadas. Eu vi lá na Sarábia que tá até esgotado. Esse aqui eu peguei só na Americanas. Então não sei se esse aqui vai ficar raro no futuro. Mas provavelmente vai ficar. Bem legal esse filme. Eu gostei muito. Comparado aos outros filmes da série Halloween. Esse aqui foi muito legal. Tá aqui o disco. Porque a série Halloween ela tem um decréscimo terrível. A partir do quarto filme da série. Que foi o último que eu considero assim... Da hora. O quinto filme foi... Horrível. O sexto filme eu também achei ruim. Ah... O H20 é legal. Agora o Ressurreição com Busta Rhymes lá. E os remakes do Rob Zombie... Até gostei um pouco. Mas assim... Do primeiro filme pelo menos. Porque o segundo é uma completa... Mas esse aqui é o melhor entre todas essas sequências que eu falei. Ah... Pelo menos eu considero, né? Não sei. Ah... E veio aqui a caixa do Nerd ao Cubo. Que é uma playlist nerd retro aqui, ó. Uma fita cassete, ó. Tem um lado A e o lado B. Que é bem interessante, né? Remete aos anos 90 essa caixa. Bem legal. Então vamos lá. Ah... Na verdade 90 aí... Os anos... É... São os anos 90. Olha só. É a época que eu era criança. E olha só que legal, ó. Ah, não. Depois eu vou mostrar a caixa. A caixa eu mostro. Eu ia mostrar o fundo, mas tá cheio das coisas aqui. Depois eu mostro. Vamos aqui... Começando pelos itens. O legal dessa caixa aqui que ela veio com essa... Se bem que deu um desenho da minha época, né? Assim, eu não assisti muito desse desenho, mas acho que é Caverna do Dragão. Tá aqui a camisa, ó. Ela é em vinho, né? Deve ser, né? Do Caverna do Dragão. Eu não assisti esse desenho muito na minha... Na minha infância. Acho que nem é da minha infância esse desenho. Tá aqui, ó. Camiseta. Bem legalzinha, né? Ahn... Vou deixar a caixa... Ahn... Vou deixar assim. Vou deixar assim mesmo. Ahn... Vem um negócio bem legal que é uma estatueta que eu gostei muito. Né? Que é essa aqui, ó. É o cano do Mario, ó. Bem legal, né? Esse cano aqui é muito bem feito, ó. Bem daorinha esse cano do Mario. Vem um botão aqui do Star Wars, ó. Esse aqui é a Estrela da Morte. Bem legalzinho. E legal que eu tô mostrando os itens primeiro antes de mostrar a revista, né? Tô fazendo tudo ao contrário, mas não é. Tem aqui uma... A Pokédex. É do Pokémon, ó. Você vê o caderno lá pra você anotar lá os... Sobre os seus Pokémon. Ixi, isso aqui tá ruim, ó. Eu tinha visto que tava rasgado uma parte aqui, ó. Infelizmente... Cadê? Tinha umas folhas aqui rasgadas que eu tinha visto. Eu não vou conseguir achar aqui não, mas... Ah, tá aqui, ó. Ó. Tinha umas folhas rasgadas aqui. Infelizmente. Mas tá aqui, Pokédex. Bem legal. Teve aqui uma... Uma HQ, né? Uns quadrinhos do... Aqui, uns quadrinhos aqui do Senhor Milagre, da DC. Eu confesso que eu nunca ouvi falar desse herói. O Senhor Milagre. Ele parece uma mistura do... Homem de Ferro com Spawn. Principalmente por causa da capa dele, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidinho. Mas é bem ilustrado aqui. As ilustrações são muito boas, ó. Tá vendo? Bem legal. Talvez seja interessante o... Homem Mistério. Vamos ver. Tá aqui, ó. O que eu falo pra vocês da capa. Parece muito com a capa do Spawn, né? Um pouco. É meio que Spawn com... Homem de Ferro por causa das cores do Homem de Ferro. Mas não é. Só uma pequena comparação. É bem legal. Tem... É bem comprido esse... Esses quadrinhos aqui. É bem legal. O Senhor Milagre. Mr. Miracle, né? Vou deixar aqui. Vou mostrar pra vocês aqui a revista, né? Que veio junto. É, só esses itens que vieram. E veio aqui a revista retrô. É... Opa! Tempos de ouro, mas... É... É velho, mas são tempos de ouro, ó. Tá vendo? São tempos dourados. E aqui tem... Ó, legal que eles continuaram com a mesma folha, ó. É uma folha de... De revista... Assim, revistas... É uma folha de jornal, assim, praticamente, né? Seria uma folha de jornal, assim... Continuaram com esse padrão que tinha no... No anterior. Tem aqui alguns spoilers aos unboxings das pessoas, né? Ah... Claro que não vai ter aqui o C Games, né? Dificilmente terá o C Games aqui, eu acho. Tem aqui algumas estreias, ó. Como Game of Thrones temporada 8, Dumbo, Shazam. Alguns retro games aqui. Tem Hanna-Barbera, ó. Especial sobre o Hanna-Barbera, né? Seria William Hanna e Joseph Barbera. Os criadores de vários desenhos aí dos anos... Dos anos 70, 80. Aí, ó. Curiosidades da Caverna do Dragão, ó. Infelizmente não foi um desenho que eu assisti na minha época. Teve a fórmula nada secreta de Scooby-Doo. Aqui, ó. É legal, né? Nerd das antigas. Como era a nossa vida antes da banda larga, hein? Olha só que coisas velhas aqui. Eu lembro que eu tinha um MP3, cara. Esse MP3 aqui eu tinha. Nossa, esse aqui era... Era a tecnologia da época que era sensacional, né? Nossa, tem a... Ah, a revista Cidexpert. Olha lá, falando da Cidexpert aqui no canto, ó. Eu nem tinha visto isso. Olha que da hora. Falando sobre a Cidexpert. Ah, os favoritos dos anos 90, ó. Aqui. Ah, deixa eu ver aqui. E tem os spoilers ao Cubo. E essa é a revista. Ah, então é isso aí, pessoal. Ah, eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Como é que é a caixa, que eu achei muito legal. Que é o Furgão, né? Seria a van do Scooby-Doo, ó. É o Nerd... Nerd Cubo Machine, ó. Que da hora, né? Muito legal essa caixa. Eu gostei bastante desse Nerd ao Cubo. E gostei... Assim, as aquisições desse mês eu achei... Achei que foram bem legais. Foram... Bastante... Foi bastante coisa que eu acabei pegando. Espero que o próximo mês eu também consiga pegar mais coisas. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. E até a próxima.